Olá! E para você que está ligado na internet, assista agora um bate-papo com a professora Arlene Clemecha sobre o filme Takva, o temor de um homem de Deus. Boa noite! Este é o programa da Mostra na Cultura. E na sessão de hoje apresentamos a premiada coprodução entre Turquia e Alemanha, Takva, o temor de um homem de Deus, do diretor turco Ozer Kiziltan. Uma sinopse da história. Takva narra a história de Muharrem, um homem humilde que segue rigidamente o islamismo. Ele preenche os seus dias com trabalho, muitas rezas e abstinência sexual. Sua extrema devoção atrai a atenção de um líder, de um grupo religioso que lhe oferece um trabalho. Muharrem será o coletor de aluguel das diversas propriedades deste grupo poderoso. Mas, com este trabalho novo, começam também os novos conflitos. Muharrem será confrontado com suas crenças, com tradições e com as tentações que um novo cargo traz. E para conversar sobre o filme conosco, convidamos a professora Arline Klemersha, que é diretora do Centro de Estudos Árabes da USP. Boa noite, Arline. Boa noite. Vamos começar com o título, porque você sabe que título, às vezes, enganam. A gente não sabe muito bem o que... Principalmente esse, que a gente não sabe exatamente o que significa, não é? Takva. O que quer dizer takva? Ou então, a palavra turca vem do árabe, takva, que significa estritamente o sentimento religioso, ou a obediência religiosa. Então, é um sentimento característicamente islâmico do homem religioso. Falar que é temor, na verdade, não está correto. Não é o temor a Deus, o temor de Deus, mas sim é o sentimento religioso, um sentimento de obediência, de, pode-se dizer, submissão a Deus. É isso que significa. Será que é a tradução? Porque a gente fez a tradução a partir do subtítulo em inglês, né? Porque o filme, ele passa a sensação toda de medo, na verdade, né? Ele tem... o personagem parece que ele tem muito medo de Deus, né? Não é só uma adoração. Ele tem uma... parece um conflito interno. Ele parece meio que um conflito entre a sua realidade mundana e a sua vontade de se aproximar a Deus. E isso acho que reflete muito bem a ideia sufi mesmo, ou seja, essa ambiguidade, essa tentativa de reunir os diversos aspectos da vida e leva a uma situação, então, de tensão, né? Ele vive uma tensão que eu... que é que fica, que a gente sente no filme, né? E que vai crescendo, que vai captando, que vai nos jogando para dentro dessa história. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é sufi? Bom, o sufismo, ele é uma derivação do islamismo. Então, existem várias correntes sufis. São correntes que são islâmicas, mas são islâmicas místicas. E por serem místicas, são vistas pelo islamismo tradicional, pela ortodoxia, como heresias. Por isso que elas são proibidas na Turquia? Por isso o sufismo é proibido. Existem várias correntes, como eu falei, e muitas vezes as diferentes correntes também se aliavam a movimentos políticos, de contestação ao regime. Então, elas eram proibidas por dois motivos. Um, motivo religioso, né? Quer dizer, é visto como uma heresia, como uma deturpação do islamismo correto, o verdadeiro islamismo, portanto, perigoso para o islamismo, e também como uma oposição política. Então, por todos esses motivos, diferentes seitas islâmicas sufis foram perseguidas em diferentes momentos da história, e dependendo do país também. E as rezas que aparecem no filme, elas são rezas sufis, dessa crença. O filme mostra rezas sufis, práticas sufis, porque o sufismo, ele, bom, sendo uma mística, né? O objetivo do sufismo é a aproximação do homem a Deus. E essa aproximação, muitas vezes, se dá através da prática. Então, a prática de movimentação do corpo, de entrar num transe, de entrar num sentimento, de valorizar, então, o coração, o sentimento em relação a outros aspectos do homem, como a inteligência. Então, tudo isso está muito bem trabalhado no filme, está muito bem, assim, acho que costurado, enredado na história. Porque o movimento repetido, muitas vezes, traz um pouco de tontura, né? Essa é a transe que eles tentam chegar. E não é todo sufis que consegue chegar nessa aproximação a Deus. Ou seja, são quatro estágios, quatro níveis que o sufismo, de uma maneira geral, né? Porque tem diferentes correntes. Acredita que se passa para chegar a essa aproximação. E isso leva uma prática, assim, a vida inteira de prática para conseguir chegar a isso. Tem uma cisão do eu, do personagem, né? Como você bem colocou, ele está em conflito. E tem uma cisão da própria cidade, que parece uma cidade antiga, tradicional, Istambul, e uma cidade moderna. Como é que essas coisas convivem? Pois é, e aí é que é interessante, porque realmente são, parecem dois opostos impossíveis de se conviver. Quer dizer, a tradição e a modernidade, o âmbito da vida material, atual e o espiritual, religioso. Agora, o sufismo, e é interessante, numa frase inicial do filme, isso já fica claro, ele busca essa não linearidade. E ele busca conjugar e chegar ao homem íntegro através da conjugação desses diferentes aspectos. Então, no começo do filme, o Sheik fala, né, vamos escolher então esse homem, né, para realizar esse cargo, porque é um homem que tem um bom coração, né? E através da execução de tarefas do dia a dia, tarefas comuns, é que ele vai se tornar especial. E o filme todo vai mostrar essa trajetória, que não vai ser simples, que vai ser altamente contraditória, né? Eu acho realmente esse o ponto. Agora, no mundo ortodoxo muçulmano, as mulheres vivem num mundo à parte, né, tanto você vê no filme, né, quase não existe personagem feminino, ela sempre está num papel de uma fantasia subversiva, né, para a vida dele, ou está escondida, sem direito nem de olhar para os homens, né? Por que isso, né? Como se justifica isso religiosamente? Veja, a mulher, para o islâmico, não é que ela perturbe a ordem, ela tem que ser protegida. Por isso, ela fica num espaço privado e por isso ela sai na rua com alguma forma de cobertura na cabeça. O que também, assim, o véu completo não é parte da religião islâmica, mas sim apenas cobrir o cabelo, isso é a parte da religião. E isso significa uma forma dela levar a sua privacidade para a rua. Ela ir para a rua resguardando a sua privacidade, por isso que ela usa esse véu, né? Agora, é uma forma, assim, de... porque não é proibido a mulher no islã, por exemplo, exercer um cargo político, um cargo público, não está proibido. Mas ela acaba não exercendo por essa ênfase da necessidade da mulher ser protegida e ficar dentro do espaço do lar. É uma visão muito tradicional, que... É uma boa desculpa, né? É, eu quero que nós. E esse conflito que aparece no personagem principal, ele se estende hoje pela religião, de alguma forma? Esse conflito entre as regras rígidas e os apelos para uma vida moderna, para a coisa mais mundana, ou não? Não, ele está muito presente para todo religioso islâmico, isso, né? E essa abordagem pelo sufismo, e que está muito claro no poema final, o poema final, o poema de um poeta suf muito conhecido, esse poema muito importante, ele fala dessas contradições, né? Inclusive, tem um momento em que o poema fala, então, o halal se tornou haram e o haram se tornou halal. Quer dizer, o halal, o correto, o permitido, se tornou impuro, haram, né? Então, há uma inversão de papéis, há uma... ou seja, um mundo em movimento, né? Tudo em movimento, e esse movimento vem da tentativa de lidar com essas contradições. Essas contradições levam ao movimento, necessariamente, né? Mas, sim, essa dificuldade e esse esforço para atuar no dia a dia, mantendo a sua pureza religiosa ou atitude correta, isso é um esforço enorme. Aliás, isso é o grande esforço do homem islâmico. E a palavra jihad, em árabe, significa esforço. Então, jihad, significa, o principal significado, antes de guerra ou de qualquer coisa assim, é esse, é o esforço do homem islâmico em atuar de uma maneira correta. Por exemplo, ir para o mercado, ir para a lojinha, né? E exercer o seu negócio sem trapacear, né? Isso é um jihad, é um esforço que ele precisa conduzir se ele vai atir de maneira correta no mundo islâmico. Engraçado, o diretor, ele tem uma declaração que ele fala das grandes religiões, a religião muçulmana é a mais nova, só tem 1.500 anos. E a Unir aqui não sofreu nenhuma reforma, né? Ela não fez essa adaptação para a realidade, como ele acredita que as outras religiões fizeram, né? Porque são mais antigas. Você concorda com isso? Então, o islamismo, ele nasceu em 622, esse é o marco zero do islamismo. E, de fato, não passou por uma grande reforma como a católica, é assim por diante. Agora, o problema todo é quando se tenta pegar um texto de 622 e achar que ele pode ser interpretado estritamente para os dias de hoje. É isso que existem muitos grupos dentro dos países islâmicos, grupos de mulheres, contestando interpretações que são fundamentalistas, que são contrárias a uma vida moderna e atual, né? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista particular, toda religião é muito complicada, né? Toda. Toda. Tem muitos aspectos, assim, de dominação mesmo, de controle da pessoa, de controle da sua liberdade. E o islamismo tem isso de uma maneira muito presente, com certeza. Ok, Arlinha, então, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Bom, não esqueçam que agora você tem duas opções para assistir aos filmes da Mostra, legendados às quartas e dublados às sextas-feiras. Ficamos agora com Takva. Bom filme e até o próximo programa da Mostra, na cultura.